E o Carluxo rodou, hein, pessoal? Porque a Polícia Federal afirmou nós pegamos Carlos Bolsonaro. Não sou eu que estou falando isso. Não é clickbait. São palavras dos próprios agentes da Polícia Federal. Pegamos Carlos Bolsonaro no inquérito da BIM Paralela porque esse inquérito possui relação com o inquérito das milícias digitais. Carlos terá problemas no STF e esse caso também vai afetar Alexandre Ramage do Rio de Janeiro. Vai afetar Bolsonaro. Eles estão lascados. Mas os bolsonaristas vão reagir. Vão usar toda aquela história do gabinete da ousadia, o gabinete do ódio petista para poderem se contrapor a esse avanço da Polícia Federal ao Carlos Bolsonaro que vai ser recepcionado por um agente da Polícia Federal muito do musculoso. Mas o que você acha dessa situação? Quanto que vai impactar Bolsonaro? O inquérito da BIM Paralela e Alexandre Ramage no Rio de Janeiro. Você quer a prisão de Carluxo? Então deixa o like e se inscreva no canal. Quem trouxe a informação que a Polícia Federal pegou o Carlos Bolsonaro foi o Robson Bonin da Veja. Robson Bonin, que escreve no radar da Veja, trouxe a informação de que os dias de paz, os dias de glória, os dias de luta de Carlos Bolsonaro estão chegando ao fim. Porque a Polícia Federal está em fase final do relatório da BIM Paralela. Eles estão simplesmente ali acertando os últimos ajustes para a entrega do relatório para Alexandre de Moraes, o xandão, o carecão. E aí o que está acontecendo? Segundo o Robson Bonin, um agente da Polícia Federal disse para ele o seguinte, pegamos Carlos Bolsonaro. Isso é muito forte. E aí o Robson Bonin falou assim, mas pegaram como? Porque o inquérito da BIM Paralela, ele possui relação com o inquérito das milícias digitais. Então se eles estão falando que eles pegaram o Carlos por conta da relação da BIM Paralela com o inquérito das milícias digitais, eles estão afirmando com o Carlos Bolsonaro ou estão indicando, pelo menos nos bastidores, que o Carlos Bolsonaro comandava também as milícias digitais, que é outro inquérito que está para ser encerrado. E aí vai vir o contra-ataque da direita. E já vai começar a reação dos bolsonaristas, porque o contra-ataque deles vai acabar acontecendo, dizendo que existe também a milícia digital do PT, o Gabinete do Ódio Petista. Tudo por conta da reportagem do Estadão, que foi feita com o Tiago dos Reis, do Plantão Brasil. Plantão Brasil é um canal aqui da plataforma que faz muito uso de títulos e thumbnails extremamente sensacionalistas e alguns pontos até mesmo de mau gosto. Mas isso está sendo acusado de notícia falsa e estão falando que o Tiago dos Reis integra um Gabinete do Ódio Petista. Os bolsonaristas estão pedindo inclusão dele no inquérito das milícias digitais, estão pedindo investigação e outras reportagens também estão vindo nesse sentido para tentar falar ou investigar se existe aí um Gabinete do Ódio Petista. Inclusive, uma repórter do O Globo entrou em contato comigo para conversar sobre o meu trabalho como influenciador progressista. Eles acham que eu faço parte, posso fazer parte do Gabinete do Ódio Petista. Eu não faço parte do Gabinete do Ódio, mas eu tenho muito ódio, inclusive, com relação a alguns integrantes do governo. E vocês já devem saber, né? Paulo Pimenta, Alexandre Padilha, José Guimarães, o Batoré da Câmara dos Deputados, o Rui Costa, que eu acho que tem que trocar um C pelo B, e vários outros integrantes do governo que eu os considero uns tremendos de uns lorpassos. Eu faço mais críticas sobre eles lá em outras redes sociais, principalmente naquela rede social, o X. Lá, nossa, coitado do José Guimarães. Coitado nada, esse cara é um trouxa, é um imbecil, não sabe fazer articulação política. Ele e o Padilha, que tá toda hora com aquela risadinha dele débil. Mas, enfim, só que os bolsonaristas vão usar toda essa história pra criar uma narrativa que existe, um gabinete do ódio petista, para poder blindar os bolsonaristas, principalmente o Carluxo. Carluxo que deu uma chorada a respeito desse caso da Bim Paralela. Deve fazer aí um mês e meio, dois. Na própria Assembleia, né, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro, ele estava com o Alex Ramagem, que é amigo íntimo do Carluxo. O Carlos Bolsonaro começou a falar que a Polícia Federal é muito truculenta, que a Polícia Federal é uma covardia, né, foi covarde na operação policial. Entraram na minha casa, pegaram todos os meus HDs, pegaram os meus joguinhos de videogame, todo o meu HD com foto mais 18 de desenho japonês, brincadeira, brincadeira. Talvez tenha, sei lá, que o Carluxo gosta disso, gosta de tentáculos. Não sei o que passa na cabeça de Carlos Bolsonaro, né. Ele é um rapaz particularmente muito estranho, mas de todos os filhos de Bolsonaro, ele é o mais inteligente, o que não é muito difícil, né, porque se vai comparar o intelecto de Jair Renan e de Eduardo Bolsonaro, pô, qualquer coisa é mais inteligente do que aqueles dois. E aí o Carlos ficou todo choramingoso, dizendo, ai, eu não podia nem me encontrar com o Ramage nos corredores. Eu passava pra ele, eu olhava pro chão, uma coisa meio estranha, eu olhava pro chão e falava assim, não, não vamos conversar pra não falar que nós estamos ajustando depoimentos. Ridículo, ridículo. Por quê? O lance é o seguinte. A Polícia Federal identificou a relação da BIM Paralela com as milícias digitais. E aqui é importante nós diferenciarmos essa história de gabinete do ódio petista e gabinete do ódio bolsonarista. O gabinete do ódio de Bolsonaro era um gabinete que tinha funcionários públicos, assessores de Bolsonaro, que produziam notícias falsas, contra alvos determinados, e essas notícias eram divulgadas em canais de comunicação potencializada por robôs nas redes sociais pra que aparecessem nos tópicos mais comentados e depois integrantes das milícias virtuais como perfis orgânicos potencializavam os ataques. E aí tinha os Aldeustáquios, o Gengivão e até mesmo integrantes da Jovem Pan que eram brifados pelo governo Bolsonaro. Isso era a milícia digital. Com qual objetivo? Desgastar e atacar as instituições republicanas. A BIM Paralela ela devia produzir relatórios e dossiês contra adversários de Bolsonaro possivelmente utilizados pelo gabinete do ódio para potenciar os ataques. Então você tem uma estrutura da república sendo utilizada para atacar outra estrutura da república como se fosse um câncer ou uma doença autoimune. Essa era a função do gabinete do ódio e isso era muito grave. Muito grave mesmo porque acabava tirando a credibilidade das instituições. E nós vimos o que aconteceu durante a crise sanitária com o Ministério da Saúde sem credibilidade turbinado pelos ataques de gabinete do ódio Jovem Pan promoveu essa onda de pessoas que infelizmente perderam as suas vidas. A Polícia Federal vai investigar ou está pelo menos nesse momento estudando se vão ocorrer ou não delações premiadas a respeito da BIM Paralela. Estão verificando se vale a pena incluir ou fazer acordos de delação premiada nesse relatório final que está para ser finalizado vai ser finalizado até o final de agosto. Porque o que nós temos é o seguinte havia a BIM Paralela? Sim. A BIM Paralela existiu e investigou ou monitorou tanto adversários quanto aliados de Bolsonaro. O próprio comandante do GSI o general Alguiceleno foi investigado foi monitorado pela BIM Paralela. O que nós não sabemos é se a BIM Paralela comandava quem eram os integrantes ou quem era o comandante da BIM Paralela. Pelo que está sendo apontado pela Polícia Federal o comandante era o Carlos Bolsonaro. O Gustavo Bebiano falou que o Carlos Bolsonaro falecido Bebiano em 2020 nossa já faz 4 anos muito tempo o Gustavo Bebiano afirmou que o Carlos Bolsonaro tinha o intuito de criar essa BIM Paralela para monitorar adversários de Bolsonaro. Então é muito possível que o Carlos tenha sido criador junto com Alexandre Ramagem para fazer esse monitoramento ilegal porque eles eram paranoicos. O Carlos ele tinha a ideia de ficar monitorando ali potenciais infiltrados dentro do governo porque todos eles são paranoicos. O Bolsonaro não tomava água de garrafa dentro de casa ele tinha que trazer comprava no mercado e levava para casa dele. Ele olhava embaixo do carro para ver se não tinha um explosivo. Eles são extremamente paranoicos. isso o Carlos é paranoico também. E é claro que tudo isso tende a causar impactos para a candidatura do Ramagem porque o Ramagem pode se ver envolvido numa investigação em plena campanha para prefeito do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro é um local fundamental para Bolsonaro. É a disputa mais importante porque Alexandre Ramagem é um candidato direto de Bolsonaro. E o Rio de Janeiro é o reduto político do Bolsonaro. Então a derrota de Ramagem é uma derrota direta do próprio Bolsonaro. Ramagem derrotado é uma derrota pessoal do ex-presidente. E o Ramagem está correndo risco de ficar fora do segundo turno. Imagina o desastre que seria se Ramagem ficasse fora do segundo turno ou ficasse em terceiro atrás de um candidato do PSOL que é o Tarcísio Mota. São situações bastante indigestas para Bolsonaro que vão ocorrer nos próximos dias. e o